Olha, tudo na vida tem que ter lado, pelo menos é assim que eu penso. E, claro, quando você toma o lado dos mais frágeis, dos mais pobres, sempre tem aquele tipo de discurso, ah, porque é populista, porque é demagogo. Eu nunca me esqueço de um fato que aconteceu, eu fui dar palestra numa universidade aqui do Rio e me avisaram antes, olha, essa palestra é armada para te dar uma vaia, né? Estava fazendo muito sucesso na época, o restaurante popular, o cheque cidadão, e era uma formatura de assistentes sociais, né? E você sabe que muitos cursos, nem todos, né? Formam pessoas que olham para a rua e transformam aquilo que é absurdo, uma criança abandonada, uma pessoa dormindo na rua, de uma coisa natural. Eles se acostumaram, naturalizaram a desigualdade, né? Bom, aí eu cheguei lá, né, já prevenido, né? Quando eu estou entrando, eu tinha um senhor pobre, um mendigo na porta da universidade, ele olhou assim para o rapaz que estava comigo e disse, esse cara parece muito aí com um garotinho, né? Eu falei, sou eu mesmo, pô, cara, me arranja alguma coisa aí para eu comer. Eu fiquei com pena, né? Peguei a mão no bolso, tirei 10 reais e dei para ele ali e entrei, né? Entrei, estou lá dando a palestra, né? Mudas. E eu falando sobre a história da fome, dos grandes problemas mundiais da fome, depois da guerra e os planos, né? Para conter o crescimento populacional, explicando tudo sobre fome, sobre desigualdade, nada. Não tinha um sorriso, não tinha uma palma. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Virei para a plateia e falei, olha, tem um rapaz que eu convidei para falar sobre fome que ele conhece mais do que eu. Aí virei para o ajudante de ordem que estava comigo e falei, vai lá fora e pega aquele rapaz que está lá na portaria. Ele falou, quem? Eu falei, aquele que me pediu uma ajudinha ali. Ele falou, pegou o menino pelo braço, segurou e levou o cara até lá, né? Chegou, ele não estava entendendo nada, aquelas meninas sentadas. Aí eu falei, olha, o senhor foi convidado para dar uma palestra para falar sobre fome. Aí ele ficou olhando, aquele olhar vazio. Falou assim, é ruim, cara. Dá um ronco aqui dentro. O negócio vai subindo. Aí virou para a menina e falou assim, você já comeram frango do caminhão da Conlurbe? Aquele silêncio. E aí eu comecei a ver algumas delas chorando. Aí ele começou a contar a história dele, a vida dele, onde ele morava, no buraco de esgoto que ele se escondia à noite, que ele levantava aquele negócio de ferro ali, espécie de um tapão, né? E entrava dentro do esgoto. Aí eu disse, olha, agora chega, tá bom. Tá bom. Aí aquele silêncio, todo mundo bateu palma, elas ficaram todas emocionadas. Aí eu disse, sabe o que acontece? Vocês foram formadas para não ver a realidade. Para achar que aquilo que é um absurdo virou natural. Eu falei, alguém vê uma vaca abandonada na rua? Não. Logo aparece o dono. Mas você vê criança abandonada. Você vê gente abandonada. Isso é absurdo. Resultado. Mudaram totalmente o pensamento. Infelizmente, as pessoas estão se tornando indiferentes aos problemas que existem no país. Só que isso é uma bomba. Isso uma hora vai estourar. Sabe quem é o pior homem do mundo? Aquele que não tem nada a perder. E essa sociedade desigual está gerando quantas pessoas que não têm nada a perder por minuto. Isso não pode durar muito tempo. Daqui a pouco a gente conversa mais. Agradeço. Agradeço.